Senhoras e meus senhores Fora todos os podores Embora a modéstia, fora Fora a modéstia, embora Que sobe ao estrado a Maria Maria do seu poesia Vem da caixa de Pandora Canta a munfada minhoto Das terras verdes e antigas Que começas na Galiza E vais rematar ao borde Fado de mistela e mosto De vinho verde e alegre Quente como o caldo verde O verde como o amor primeiro A guardente do ribeiro Como o amor primeiro quente Canta-me um fado do norte Que caminha a fonte minha Minha minhota fontinha Que nestas terras consortes Não haja mais passaportes Sou a doçura desta fala Nossa irmandade da raia Nas terras que beija o minho Terras de mar e de vinho De pedra ternura em água Ou poetisas de Espanha Que saia desde as entranhas A fervura musical Canta-me um fado de maria Faz uma traslocação Do céu ao meu coração Fecundado de harmonia Canta-me com valentia Sem territorial acento Misturando o sentimento Com um pragmatismo social O binomio universal Do fado através do tempo O binomio universal Do fado através do tempo Do fado através do tempo A classe de A classe de Contra o treme Canta-me com valentia Amante A classe de